O que eu fizeste por? 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 Não acabou minha história, ele não é Deus Ele não é Deus, ele não é Deus Não acabou minha história, ele não é Deus Não acabou minha história, ele não é Deus Não acabou minha história, ele não é Deus Tu és poderoso 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 Tu és poderoso